e galera estamos aqui hoje no estilo br para fazer uma coisa diferente vou tirar todas as peças do nosso aposte vamos vender ela porque eu pretendo montar um chevette eu nunca montei um chevette eu acho que a gente vai tentar fazer um chevette discomunal um chevette v8 ou um chevette v6 ou eu vou tacar tudo que eu tenho aqui um v12 e vamos ver que agora tem w16 que aposte né tô esperando aí ver se o rox manda um gold para nós tá ligado para ver se eu compro a bugatti para vocês mas enquanto ele não manda vamos fazer o seguinte vamos tirar essas rodas que essas rodas também achei linda tá ligado roda bonita roda bonita tá ligado vou tirar o que é mais aqui vamos tirar tudo mano tudo que é peça esse tubo s vai vir também de presente isso aqui também vai vir de presente e pistão não estou não quero não tá ligado vamos colocar aqui também do tubo s eu acho que essa relação do tubo s é maneira tá seis cá ó é diferencial de 3.31 e tem seis macho não sei mano se serve muito para arrancada vocês sabem mais dessas paradas que eu mas eu já depenei a criança beleza vamos depenar meu deus tentador vamos depenar 19 mil ali só que eu paguei para tirar essa configuração toda daqui tá ligado Jesus toma conta vamos que vamos mano já deixa o joinha você que gosta de estilo br coloca aqui maico traz mais traz mais você que gosta se tiver sem comentários traz mais eu vou estar trazendo no próximo episódio de coisas loucas traz mais e também coloca aí tipo o que você quer ver que às vezes a gente tem um pouquinho mais de dinheiro e vocês querem ver alguma coisa diferente beleza vamos então para garagem vender um bagulete tadinho mano 641 conta vou vender tá eu já tirei tudo já dependeu bicho todo beleza já subiu uma grana ali ó que doideira como é que sobe a grana a grana tá subindo pera aí pronto 1.358 eu tenho ali e o que que eu vou mexer vou levar na oficina também o nossa amizade aqui que o nossa amizade tem um motor aqui tem coisa boa também que eu vou tirar o motor dele vou tirar tudo que eu tenho aqui mano eu tenho quase todas as peças do jogo então acho que dá para a gente montar um carro bacana se a gente saber fazer beleza basta vocês deixarem aqui também nos comentários as coisas loucas que vocês querem que a gente faça vamos tirar aqui também não vou vender o golzinho golzinho vai ficar lá na garagem tá e vamos na loja eu vi um carro que eu nunca tinha feito creio eu que vai ser ele tem um chevette que eu nunca fiz tá ligado e tem esse opala diplomata aqui também mano cadê o opala esse aqui ó o diplomata quatro porta nunca fiz nada com ele acho que cabe um V8 tem um cofre de motor gigante que que vocês a gente faz ele primeiro depois faz o chevette vamos fazer ele primeiro o que que vocês acham a gente faz ele primeiro vou comprar por 24.500 comprei meu Deus agora é o teste né meu querido vamos dar um start vamos levar lá na oficina de novo e performance nesse exato momento deixa eu tirar eu daqui nesse exato momento ele tá aqui com um mil e poucos quilos tem um espaço total de 1298 eu acho que ele é tranquilo mano da gente dá uma futricada a primeira coisa que eu vou fazer é ver como que ele se sai original tá ligado vamos ver aqui no dinamômetro vamos tacar ele original aqui para ver quanto que ele se sai tomara que ele se saia bem né mano tomara que ele se saia bem tá pegando ali uma velocidade até bacana se jogou a segundinha e toma ali ó que doideira agora tem essa parte aqui que eu também achei muito legal ó vamos lá 64 cavalos cento olha já tem ali seus cento caramba 200 cavalos 198 cavalos ele que original 208 caramba 208 cavalos e 272 Nm de torque tá bom né são que 27 quilos 27 quilos ponto alguma coisa beleza não é ruim não maneiro temos 200 cavalos beleza colocamos aqui agora vamos na oficina 208 cavalos a gente consegue dar uma mexida nisso aqui mano dá uma melhorada deixar ele indecente primeira coisa que o que eu vou fazer é tirar essa criança daqui Qual que é a relação que ele tem 3.84 macho macacê e ele tem um cofre gigante né vocês acham que dá para a gente colocar aqui vão brincar mano vamos brincar com ele eu acho que eu vou tacar ali nele o V8 do Dodge Challenger tá ligado o do Hellcat ou vem cadê o V10 V6 cadê o V10 do R8 cadê o V10 do R8 vem cá V10 V10 Uai rapaz cadê o V10 do R8 eu vendi o V10 do R8 será V8 V6 V6 Uai eu vendi o V10 mano tá de sacanagem V6 mano que eu fazer eu vendi o V10 do R8 mano ó só eu mesmo né só eu mesmo tá vou tacar ali o V8 tá aquele V8 do Dodge Challenger bacana o que eu vou fazer agora deixa mano tem espaço aí nem tem espaço tem 140 litros vamos ver aqui cadê aquele turbão do mais top eles são 180 litros dá para botar dois no caceta mano o bicho vai ficar sinistro tem que tacar os pistão tá tacar mais dois pistão vou colocar de rosca vou deixar esse rw mesmo fazer vou tacar ali traseirão vou ver se tá traseira me dá uma mexida nisso aqui né que dá uma mexida aqui ó tentar murchar um pneu 4 tá mexendo no chefe aqui também com menos 4 ligados vamos dar uma extensão abaixar o que eu vou aumentar mais vou diminuir esse beleza vou deixar ele slip assim mano para ninguém entender nada na hora que o bicho acelerar tá ligado bacana relação de marcha vou tentar colocar aqui de um jeito onde eu acho que vai ficar bom tá e vamos dar uma aplicada tá com o V8 de Dodge Charging beleza V8 Biturbo bacana vamos que vamos já fiz a troca vamos testar o bicho como é que tá no dinamômetro vamos ver com quantos cavalos para cortar o bicho ficou já deu aquela arqueada monstras no bicho tá ligado tá ligado agora ela arqueada monstras vamos dar um start quantos cavalos você acha que vai dar agora nossa senhora vamos ver dá para botar a rota da pote também né mano seria legal se desse 49 cavalos de segundinha 114 140 já passou os 200 300 400 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 e 2000 pô 1947 cavalos 1947 no diplomata 1947 diplomata não vou deixar ele tá ligado não vou deixar ele muito violento vou dar um stop aqui diamantes a dá para comprar diamantes recompensa diária deixa eu ver se eu tenho alguma ó colete é uma recompensa diária deixa eu ver aqui mano como é que tá dando para ganhar dinheiro uma loja aí ó dá para fazer umas paradinha aqui agora também né mano 25 diamante presente 25 é o que não sei o que que é a 10 free 25 diamante eu vim que é mais que dá aqui tarefas diárias equipe perfil configurações aqui agora tem tipo um celularzinho né mano uma parada linda beleza vamos fazer um teste teste base sieht como é que pode do e можно bem público com que o bicho está se sair e já chegou tipo esse aquilo ali é um ao ... é um réu-quete um réu-quete Esperei muito abrir ali, mano Dei mole, dei mole Dei mole Dei mole Eu fiz 10 segundos 10.1, dá pra fazer menos Raval H6, PH Eu tenho que vir aqui ainda na oficina Dar uma mexida, tenho que vir na oficina A terceira tá murcha A segunda tá top A terceira murchou Eu acho que vou deixar assim Seria melhor se desse pra testar aqui Mas tá, vamos lá Vou fazer o teste Tô só perdendo dinheiro agora Tô só perdendo dinheiro É um Civic, olha ele O ronco dele é maneiro Tá ligado? Mano Eu falar um bagulho pra vocês 10.31, não tá bom O ronco do bicho tá muito sinistro Não tá bom Ficou ruim, mano Ficou ruim, não ficou bom Aqui é pra mexer no Dina Ou fina arrancada Não tá legal, mano Não tá legal Dá pra mexer um pouquinho mais A quarto longe Tá ligado? Não tem mais na quarta Será que se eu tacar o FT Fica melhor? Vou tacar o FT Deixa eu ver o que que tem Deixa eu ver o que que tem desse carro Aro Forma Se é um anti-adesivo customizado 100.000 Tem um supercharger, né mano Olha Vou comprar um stage 2 desse Vai que ele é bom, tá ligado? Deixa eu ver Vou tirar o Bitur Tirar o Bitur E colocar um supercharger Já sei Eu acho que vai ficar melhor Fazer um teste Lá tava com 1.900 e pouco, né? Lá tava com 1.900 e pouco 1.948 Vamos ver agora Vamos ver com supercharger Tomara que com supercharger Deu um pouquinho mais, né rapaziada? Vamos ver Vai, jogou a terceira Agora vai Agora vai com gás Nossa senhora Já deu um pico ali, ó 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 2.000 Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Muito ruim Deu ruim O Bitur é melhor O Bitur é melhor Tirar essa bomba daqui Colocar as duas que tava melhor Mano, tem muita coisa pra trabalhar aqui, mano Dá pra fazer muita coisa Se dá pra botar mais um Na cara, um triturbo Será que lhe? Dá pra estar falando Bem que podia, né mano Você não pode adicionar Seria bem que podia Bem que podia Ficar maneiro Troquei de novo Fiz a troca Mano, coisa doida aqui, mano Coisa doida Relaxa Vamos pra arrancada de novo Não tá legal, mano Eu tenho que mexer na relação dele Não tá legal Ele tá slipão Não tá fritando Tem outro Hellcat ali Contra Tá com uma pintura maneira Deixa eu ver 9.61 É agora 9.61 Mas, mano Por tanto de cavalo que tem Não pode ser só isso 340 Tá pegando 9.61, mano Vamos no online Ver o que que pega Será que a gente consegue Bangar alguém, mano? Eu acho que não Eu tenho que mexer mais com isso Eu vou na arrancada Vamos na arrancada Vamos lá Vou levar ele Pra ver o que que pega Missãozinha Aí, cheguei Tem uns carros aqui Tranquilo De boas Tranquilo Não tem nenhum Vou parar aqui, ó A fila tá muito grande Será? Será que a fila tá muito grande? Ó O cara chamou eu Porracha ali O cara chamou eu porracha Deu uma arqueada O cara tá querendo fazer missão, mano É só pra mim, mano Que o volume tá meio esquisito Ô Megão Vamos ver aqui O que que a galera vai levar Vamos lá Chevette E um Fusca Aquele Fusca ali Parece que tá encapetado Vamos ver Ó Fusca um preto levando O outro levou 8.4 segundos Nossa, mano 8.4 317 Eu vou falar uma coisa pra tu Eu acho que eu vou tomar pau Eu sou o próximo Eu tenho quase certeza Que eu vou tomar pau com esse carro Ó Tem dois carros maneiros E um Omega O Omega tá bem slip Vamos ver Os cão preto já vejo Já parou Já olhou Eu tenho que mexer um pouco mais, mano Eu tenho um tempão Que eu não mexo com as configurações De carro aqui, tá ligado 13 segundos a galera tá fazendo 3.9 3.30 Eu já peguei Meio esquisito Mano O WE aqui, ó W3 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 Vai eu contra ele Tá zero ali Vamos dar uma olhada Se o carrinho dele tá legal Vamos dar uma humilda Na humilda Vou dar uma humilda Tá ligado Vou dar uma humilda Tô de V8 É Essa foi quente Essa foi quente Fiz 9.48 Tô com um carro de 9 segundos, mano O cara tá com um carro de 14, tadinho Pô, mano Dei mole Peguei 286 Tá aí, mano V8 A gente ganhou a primeira Mas creio que Dá pra fazer carros melhores Tá ligado? É Deixa aqui embaixo Que configuração que a gente pode tá mexendo Com esse diplomata Espero que vocês tenham curtido Beleza? A gente vê aí Com o Opalão Diplomata Coisa nova E é nóis, rapaziada Fiquem com Deus Até a próxima E valeu